O Google e o Facebook já sabem tanto das nossas vidas hoje em dia, por que eu vou ficar me preocupando em ter privacidade na internet? Eu sou só mais uma pessoa de bilhões de outras, tanto faz também, né? Uma pessoa a mais, uma pessoa a menos ali. Esse é mais um Zé Vaneio e eu sou o Zé. Sou estatístico, uso e defendo o software livre, trabalho com segurança digital e tenho pensado bastante nessa relação das tecnologias com a nossa vida e com o mundo. Eu queria começar com a gente pensando um pouco o que são os dados, como que esses dados são gerados, de onde que eles surgem. Não surgem do nada, de algum lugar tem que surgir. Os dados, eles nada mais são do que o que? Representações do mundo material, da nossa realidade, da nossa vida, ali numa informação que as máquinas conseguem ler. Um dado, por exemplo, pode ser quantas bolinhas tem nessa pulseira. Essa pulseira tem 25 bolinhas. Então eu posso pegar essa informação e colocar, salvar no computador que a máquina vai entender. Peguei uma coisa do mundo material e transformei em um dado. Foi datificado. E é isso que acontece com as nossas vidas, né? Nesse mundo digital, nesse mundo da internet. Todo o nosso comportamento online, o nosso comportamento em rede social, em site de notícias, site de compra, em mensageiro proprietário, todo o nosso comportamento é datificado, é convertido em dados. A nossa experiência humana, a nossa experiência de vida, é convertida em dados de alguma forma. Não é toda a experiência que é captada, mas medidas delas são. Então, por exemplo, dados sobre com quem você conversa. Os dados sobre quando aparece um anúncio no seu Instagram, se você passa direto ou não, ou as coisas que vão aparecendo no seu feed, que o algoritmo define. Então, quanto tempo você passa em cada publicação? Por isso que com o tempo vai melhorando, né? Vai ficando melhorando. O que é ir melhorando, né? Vai mostrando coisas que fazem mais sentido pra você. E você acaba ficando mais tempo ali consumindo conteúdo no TikTok, no Instagram, no YouTube. Por quê? Porque ele vai aprendendo o que faz você ficar mais tempo ali. Ele pega um dado. Qual que é o dado? O que te agrada mais e o que faz você ficar mais tempo ali. E converte isso em informações. O que são informações? É a gente pegar um dado e converter ele em alguma inteligência, né? Em alguma conclusão. Então, por exemplo, a gente pode pegar os dados de quem você conversa e criar uma informação que é definir todo o seu círculo social. As pessoas com quem você mais se comunica. É uma informação que você obtém através dos dados. Uma outra coisa pode ser, por exemplo, definir o seu perfil de consumo, né? Definir os nichos que você tem interesse. Você pega dados que, aparentemente isolados, não trazem tantos conhecimentos. Mas quando você fica ali 4 horas, 5, 6 horas por dia gerando esses dados, dia após dia, dia após dia, com a estatística, a gente consegue aprender muito. Aprender muita informação. Extrair muita informação. Ainda mais quando tem bilhões de pessoas, ou milhões, mesmo que sejam milhares de pessoas, fazendo esse mesmo trabalho. Gerando dados para modelos aprenderem e fazerem predições para o futuro. Eles tentam adivinhar o futuro. Ele não sabe que você vai gostar do vídeo que você está vendo. Se você está vendo isso aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, e você não clicou, que apareceu para você, ele não sabe. O algoritmo não sabe que você vai gostar. Mas ele acha que tem uma probabilidade de você gostar e mostra para você. Se você não gostar, vai para o próximo, não tem problema. O negócio é você passar mais tempo ali. Além de propaganda que aparece nos sites, no YouTube, no Instagram, que tipo de coisa dá para fazer com esses dados e essas informações que são extraídas desses dados? O que acontece no nosso mundo? Eu apresento para vocês o Mosaic Brasil, um maravilhoso serviço oferecido pela Serasa Experian. O Mosaic existe em mais de 29 países. No Brasil, conta com uma carteira de mais de 140 milhões de consumidores. Qual que é a ideia desse serviço do Mosaic? É cada pessoa do Brasil, cada CPF, ser colocado dentro de um perfil. Nesse perfil, são um agrupamento ali de características similares. E aí você pode, você é uma empresa, pode comprar os dados diretamente de um perfil que te interessa mais. Então você pode fazer um anúncio direcionado, você pode pensar campanhas por localização. Por que tipo de dados são usados? Muita coisa. Características de, por exemplo, sua ocupação, o que você trampa, quanto você estudou, as características da sua família, se você participa de algum programa do governo, onde você mora, os serviços que você consome, tecnologias, coisas que você tem na sua casa. Como que eles têm acesso a tudo isso? Eu não sei e não quero também opinar sobre isso. Se alguém souber, conta aí nos comentários, porque eu não tenho a menor ideia. E tá bom, mas o que que querem fazer com tudo isso de informação? Segmentar, né? É, tá falando aqui, mais que segmentação, infinitas possibilidades. Então a ideia deles é dividir a gente em perfis. Então a gente tem vários perfis, você escolhe qual perfil você quer. Você tem, por exemplo, aqui a distribuição em todos os grupos na cidade de São Paulo. Então você pode pensar uma campanha de acordo com essa localidade, você sabe qual é o público que você espera atingir ali. E olha que legal os grupos que existem aqui no Mosaic. A gente pode, por exemplo, fazer uma campanha para elites brasileiras. Ou pode fazer uma campanha para jovens da periferia. Você também pode fazer para juventude trabalhadora urbana. Ou ainda para massa trabalhadora urbana. Você ainda pode fazer para adultos urbanos estabelecidos. Ou, se você quiser, para habitantes de zonas precárias. Tudo isso com a Serasa Expedia. Ai ai, viu? É, acabou o merchan. E a primeira vez que eu vi isso aí, eu fiquei bem chocado. Não esperava que esse tipo de coisa existisse. Ainda mais no material para baixar, assim, na internet. Na cara dura mesmo. E ai, comecei a entender melhor um pouco como que... A dimensão desse mercado de dados. Porque isso aí é o que a Serasa divulgou na internet. Então, imagina o que o Google não tem de informação. É muito mais que a Serasa. Elas estão em tudo quanto é site. Passam o dia inteiro possivelmente ouvindo o nosso celular. Então, o que não sabem da gente, de fato? A gente não tem muita ideia disso ainda. E um lance importante disso, é que a gente está falando aqui de coisas... Informação digital, privacidade. Só que aqui, por exemplo, no exemplo da Serasa, a gente já vê que não é um negócio só digital. A gente está falando de empresas que usam isso para, por exemplo, ficar te ligando, oferecendo empréstimo. Esses spam que ficam te ligando. Ou até mesmo esses anúncios que aparecem no Instagram, tentando dar algum golpe em você. Tentando tirar dinheiro. Tudo isso é usado com essas informações. Mas não é só isso que dá para fazer também. A gente tem muita informação concentrada. E informação é poder. Informação é poder porque a gente conhece como as coisas funcionam e consegue com isso manipular. Então, por exemplo, na eleição do Trump, a Cambridge Analytica ficou famosa. Não sei o que. Estraram dados de milhões de usuários. Eles usaram isso para fazer propaganda direcionada. Porque sabiam ali o que afetava mais as pessoas. E com isso conseguiram bolar estratégias de marketing para segmentadas. Para cada nicho fazer uma atuação diferente. E isso é um grande risco que a gente tem. Agentes com muito poder podem se aproveitar dessas informações para fazer grandes mobilizações. E mexer forte ali na distribuição de forças do nosso mundo. E além disso, se a gente for pensar em uma ascensão autoritária. Imagina só uma pessoa autoritária tendo acesso a tudo isso de informação que nós temos. Sabendo tudo de nós. Sabendo as nossas rotinas. Com quem a gente se comunica. A faca e o queijo na mão ali para fazer o que quiser. É muita informação para desmobilizar movimentos que são contrários. Ou para saber os pontos fracos ali. Conhecer no íntimo as organizações. Quem fala com quem. Então são tipos de coisas que podem ser usadas contra nós. Se essas empresas ou agentes que se alinham a elas decidirem fazer isso. Lembrando que grande parte dos serviços que a gente usa. São de empresas dos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos não tem exatamente um histórico muito bacana. Em países aí pelo mundo né. Se nossos interesses aqui baterem de frente com o deles. Sabe-se lá o que o tio Sam vai aprontar por aqui. E aí a gente chega até numa outra discussão né. E essas plataformas são ditas como né. Que tem que ter autonomia. Que elas tem que se autorregular. Mas o que são essas coisas no final das contas né. Essas empresas bilionárias aí. De norte-americano. De estadunidense. E os cara faz o que quer. Decide o que quer banir. Decide o que pode. O que não pode. Não quer ficar sujeito a legislação nenhuma. E aí qual que é desses caras. Qual que é a nossa nesse meio de tudo. A gente vai deixar eles fazer o que quiser. Porque eles falam. Até galera que fala de liberdade de expressão. Não sei o que. Beleza. Liberdade de expressão. Mas aí essas grandes empresas. Define o que elas querem. Que falhe e o que não falhe né. Então não tem de verdade uma liberdade de expressão. Até quem defende. Essas empresas continuam com o direito de censurar ali. Censurar né. Porque é um espaço privado. Também não é um espaço público. A gente tem essa. Às vezes né. Distorção ali. De achar que aqui o YouTube. Que o Instagram. Tiktok. WhatsApp. São espaços privados. Eles são espaços proprietários na verdade. Eles pertencem a uma empresa. Estão rodando em servidores. De uma empresa estadunidense. Não tiktok é chinês né. Mas estão rodando em servidores que não são nossos. Em computadores que não são nossos. Nós estamos fazendo o que? Nós estamos consumindo conteúdo. E produzindo conteúdo também. E também o tempo todo produzindo dados. A gente está fazendo essas engrenagens girar o tempo todo. Se não fosse nós. Se não fosse nós gerando dados. Essas plataformas iam ser inúteis. Se não tivesse gente criando conteúdo. Não ia servir para nada. E se não tivesse. Vocês não conseguissem aprender com a gente. Pegar os dados do nosso tempo de interação ali. E conseguir aprender a melhorar os algoritmos. A gente também não ficaria tanto tempo. Mas como a gente vai ficando. Vai criando esse feedback. Vai se retroalimentando né. Vai o negócio se retroalimentando. E você passa mais tempo ali. Ele aprende a como deixar você mais tempo. E você vai passando mais tempo. Então é isso. É um negócio que vão aproveitando. E vão mudando as estruturas. Conforme as necessidades. E as possibilidades. E o que a gente pode fazer então. Para combater esse lance. Nessa coleta indiscriminada de dados e tal. É uma questão que afeta a gente. A nível individual. E a nível coletivo. Então as respostas precisam ser. Nesses níveis também. E é um negócio que está relacionado. Relacionado com toda a nossa estrutura social. Que a gente vive hoje em dia. Com o capitalismo global. Então a gente tem que pensar respostas. Que estejam alinhadas com isso. Estejam alinhadas com o resto da nossa vida. Não é pensar só no digital. Nessas tecnologias informacionais. Mas como chega com o resto da vida. Como se encontra. Esses encontros que acontecem. Que é o propósito aqui. O principal propósito de eu estar produzindo aqui. É pensar um pouco isso. Ajudar nessas reflexões. Então a nível pessoal. O que a gente pode fazer. A gente pode fazer. A gente pode adotar práticas de autodefesa digital. E combate à vigilância. Então tentar reduzir a nossa pegada digital. E o tanto de informação. Que essas empresas chupadados. Estão coletando de nós. Mas isso é importante. Mas tem limites. Porque se você não usa. Seu vizinho está usando. Seu vizinho está usando. Então a gente. Enquanto coletivo. Ainda está dando esses dados. Das nossas vidas coletivas. E mesmo que você não use. Mas você mora em uma grande cidade. E muitas cidades hoje em dia. Por exemplo. Cada vez mais tem câmera nas cidades. Mas tem cidades que estão colocando projetos de reconhecimento facial. Nas cidades. Nas câmeras públicas. E aí essas câmeras que estão aí por todo canto. Vão ser usadas para identificar potenciais pessoas criminosas. E aí? Vai ser usada para isso? Mas para que mais pode ser usada? Você já usa para isso? Para usar para outra coisa é um pulo. E aí tem um projeto. Tire meu rosto da sua mira. Que está fazendo campanhas contra o avanço dessas tecnologias. De reconhecimento facial nas cidades. É um projeto que está aí nesse combate. Por exemplo. Desse vigilantismo. Também temos iniciativas como a coalizão de direitos nas redes. Que une várias organizações. Que defendem os direitos digitais. Para fazer campanhas também. Fazer pressão até legislativa nos políticos. E você também pode se organizar. Você pode montar um coletivo. Para divulgar essas coisas. Para fazer oficina. Para fazer produzir material. Um monte de coisa aí. De material massa que a gente usa nessa área. São grupos pequenos de pessoas que fizeram. Então se você se interessa nisso. Vai fundo. Mete as cara. E vai que vai. E é isso que eu queria trazer. Que estava dentro de mim. Nesses últimos tempos. Duas semanas já sem publicar nada. Mas finalmente saiu. Antes. Atrasado do que não sai mais. E é isso. Estou postando uns cortes disso aqui. Como rios lá no Instagram. Para ver o que. O que esse algoritmo aí acha. E também temos um canal no Telegram. Para não depender de algoritmos. Para ficar mostrando as atualizações. E é isso. Nesse vídeo de hoje. Agradeço sua atenção. Agradeço pelos dados gerados. Nessa plataforma. Que você está utilizando. E nos vemos no próximo Zeva Nails. Tchau. Tchau. Vamos lá.